Fala aí galera do canal Flamengo, hoje nós estamos chegando aqui mais uma vez com Flamengo e Atlético Paranaense, jogo que acontece hoje, essa partida sensacional ali da Copa do Brasil, oitavas de final, só lembrando que o primeiro jogo o Flamengo venceu lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense por 1x0, isso significa o que? Significa que o Flamengo tem a vantagem do empate, qualquer empate é do Flamengo, se o Flamengo ganhar, óbvio, dá Flamengo, se o Flamengo perder por um gol de diferença, não importa o placar 2x1, 3x2, 4x3, 5x4, 6x5, vai para os pênaltis. Então esse é o cenário do Flamengo aí na Copa do Brasil, nessas oitavas de final, esse jogo vai acontecer no Maracanã, o jogo vai ser transmitido pela Globo, pelo Premier e pelo Sport TV, pela todo o Brasil. Mas antes da gente falar da provável escalação, quero pedir a você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, nós estamos aqui diariamente trazendo notícias do Flamengo para você, é isso aí. Então vamos lá, o Flamengo hoje tem alguns desfalques, né? Já está ficando chato esse negócio de desfalques, de departamento médico e tal, esse assunto que não sai de pauta. Mas os jogadores que continuam lesionados são o Diego Rivas, o Rodrigo Caio ainda está fora, o Arrascaeta continua fora, existe a possibilidade do Arrascaeta ir para o banco nesse jogo, mas eu sinceramente duvido, acho que não vai, existe a possibilidade do Gabigol ir para o banco nesse jogo também, e esse eu acho que pode ser, esse eu acho que ele pode ir realmente para o banco. Vamos aguardar a lista de relacionados, não saiu ainda, mas vamos ver se o Gabigol ou o Arrascaeta vão estar aí já no banco. Mas com certeza eles não vão jogar, eles vão estar ali só para já iniciar esse retorno já, sentindo o clima e tudo mais. Acho que nem 5 minutos eles jogam não, até porque a previsão de retorno para o Gabigol estava bem mais para frente, mas estão tentando adiantar o máximo possível aí, porque o Flamengo está precisando, cara, o Flamengo está precisando de jogadores ali, principalmente no banco, né, que possam entrar e mudar a história da partida, porque está difícil. Agora vamos falar da provável escalação do Flamengo. No gol, o Flamengo deve continuar com o Hugo, Diego Alves ainda não vem para o jogo, então segue o Hugo no gol, na direita vai o Isla, o miolo de zaga ali vai ser com Natan e Léo Pereira. Por que Léo Pereira? Porque o Léo Pereira já conhece o Atlético Paranaense, Gustavo Henrique falhou muito no último jogo, Natan vem jogando bem, então pelo menos o Natan tem que ter de segurança na zaga, e o Léo Pereira joga ali ao lado dele na esquerda, mas pelo amor de Deus, Departamento Médio, recupera logo o Rodrigo Caio, porque ninguém aguenta mais, a gente precisa do nosso xerifão ali, para nós termos uma zaga de confiança, porque entra o Léo Pereira, ninguém tem confiança. Sim, todo respeito, né, mas ninguém tem confiança, cara. Gustavo Henrique no último jogo falhou absurdamente, e cara, a gente precisa de um zagueiro ali que realmente passe confiança. O Natan passa confiança? Passa. Mas o menino ainda não é experiente, precisa do Rodrigo Caio do lado dele, e a gente espera muito essa dupla. E na esquerda vai o Felipe Luiz, que eu estou vendo algumas pessoas reclamando dele, falando que ele não está marcando, mas cara, o Felipe Luiz está jogando muito, e lave a sua boca para falar do Felipe Luiz, porque ele é bem por aí não, o Felipe Luiz está jogando bola, e sem ele, com certeza, nós estaríamos sofrendo muito mais. O problema não é tão individual assim, como nós já falamos aqui de todo o sistema defensivo, né, o problema não é tão individual, o problema é o sistema defensivo do Flamengo, que tem falhado, mas isso aí eu vou deixar para uma análise num outro momento, porque agora é só a gente falar da escalação. E na volância, fica aí a nossa um pouco de dúvida, porque nós temos os três volantes do Flamengo, né, que são três volantes de confiança, que nós gostamos muito, e nós temos os três à disposição, Arão, Thiago Maia e Gerson. Pode ser que jogue uns três, tá? Pode ser que ele jogue com o Arão, o Thiago Maia e o Gerson avançado. E pode ser que ele banque um deles, por exemplo, banque o Arão, jogue com o Gerson, Thiago Maia e o Vitinho avançado. Pode ser que faça essas duas coisas, porém, né, está bem óbvio e evidente para todos que o Vitinho não vem jogando bem. O Vitinho fez umas partidas boas? Fez. Mas e agora, depois daquela partida contra o Corinthians? Ele caiu muito de rendimento, e na verdade não foi só ele, foi o time inteiro que caiu de rendimento, o time inteiro vem jogando mal. Aí eu não sei até onde vai a paciência do Domi realmente. O certo era o Vitinho continuar jogando ali, o Vitinho foi preparado para fazer essa função. Mas talvez ele avance o Gerson e coloque o Arão e o Thiago Maia mais para trás. Esses dois cenários podem acontecer nesse jogo, mas eu aposto que dessa vez ele vai bancar o Vitinho, porque o Vitinho vem jogando vários jogos seguidos. E aí eu acredito que ele vai colocar Arão, Thiago Maia e Gerson. E com a opção de colocar o Vitinho no segundo tempo no lugar de um desses três, se cansar, se houver desgaste, eu acredito nisso. Mas é muito difícil descobrir aquilo que está na cabeça do Domenech. É, de fazer o quê? É difícil descobrir o que está na cabeça do cara. Mas a gente está conseguindo, né? No último jogo, por exemplo, contra o São Paulo, eu acertei todas as posições. Pena que isso não adiantou de nada, né? Porque o Flamengo tomou uma surra. Mas não vai ser o caso dessa vez, porque o Flamengo vai passar pelo Atlético Paranaense. Eu vi muita gente já falando assim, Ah, meu Deus, acho que a gente vai perder. Vai não, cara. Não é bem por aí, não. O Flamengo joga um jogo mal e depois ganha 11 jogos seguidos. E o ataque, eu acho que vai aquela formação clássica que tem vindo aí nos últimos jogos, né? Everton Ribeiro na direita, na esquerda o Bruno Henrique, no ataque o Pedro, nosso atacante de reverência. E, cara, a gente precisa lembrar que o Pedro Rocha está pronto, hein? Pronto, pronto. 100%. O Pedro Rocha está 100% e pode entrar no segundo tempo, o que é muito bom, cara, porque dá mais opção. Eu lembro que nesse último jogo contra o São Paulo, cara, a gente olhava o banco assim, não tinha ninguém. Tinha um Michael, tinha um monte de zagueiro, um monte de lateral. E assim, o Michael é bom jogador, mas não pode jogar... Assim, lógico, o Michael não vem jogando bem. Não pode jogar nessas circunstâncias, né? É pior ainda, é pior. O Michael precisa de espaço para conduzir a bola, para driblar, esse tipo de coisa. E jogando contra um adversário que já está consolidado, já está com o resultado consolidado, é muito difícil do Michael fazer alguma coisa. Ele praticamente só tem uma jogada, que é correr e driblar. Se ele não tem esse espaço, ele fica ciscando, 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 sem parar, pulando, e nada acontece. Então, resumindo, o time do Flamengo é esse aqui. Hugo, Isla, Natan, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, técnico Domenech Torren. E é isso aí, galera. Peço a você que deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E vamos torcer para o Mengão fazer um grande jogo contra o Atlético Paranaense. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!